Os vendedores do Mercado Livre estão sendo roubados e você vai entender, calma, me acompanha nesse vídeo que você vai entender exatamente o que está acontecendo. Se você não me conhece, sou o Gabriel Bólico, um lojista real de verdade. Esse aqui é o e-commerce puro, eu tenho muito conteúdo aqui no canal do e-commerce puro, também no meu Instagram que está aparecendo aqui em cima, arroba Gabriel Bólico. Eu vendo no Mercado Livre há muitos anos, mais de 10 anos. Temos ali 4 lojas oficiais, só que a situação hoje está insana por uma coisa que vem acontecendo cada vez com mais frequência, que são as fraudes, as invasões de conta. Vou te passar uma série de sugestões de defensiva, assim vamos dizer, para você não cair e não levar golpes. Eu recebo centenas de mensagens, inúmeras mensagens e muitas delas falam o seguinte, cara, a minha conta foi invadida, eles invadiram a minha conta do Mercado Pago, entraram lá e sacaram uma grana, bloqueou agora, ferrou tudo. E cara, isso, olha só, isso pode acabar com um negócio. Eu vou te explicar mais ou menos como que isso funciona e vou te mostrar também uma tentativa de golpe que fizeram aqui com a gente. Fazem inúmeras tentativas e você vai poder compreender um pouco mais essa história maluca, acompanha comigo. Bom, você já entendeu, né? O lance são sempre os fraudadores que vêm causando aí muita dor de cabeça. O que acontece? Eles fazem várias tentativas de invasão de contas diferentes, invadem a conta e ali eles arrebentam no Mercado Pago. Desde fazer transferência, fazer empréstimos, porque tem o Mercado Crédito que você pode fazer um empréstimo meio que instantâneo. Eles entram na sua conta, fazem isso e transferem para contas de laranja. E para você resolver isso demora, o Mercado Livre faz uma investigação, tem polícia envolvida nisso também, a tua conta fica parada. Então, além de fazer um empréstimo, além desse empréstimo estar no seu nome, você fica sem vender um tempão, que já é um prejuízo também absurdo. Então você tem esse BO para resolver que é essa grana emprestada, depois você fica um tempão sem vender. Meu, é insano, pode acabar com muitos negócios. Olha só esse print que chegou aqui para o nosso time financeiro. Essa é uma tentativa de fraude, claro que a gente está treinado, a gente sabe, sempre confere o e-mail, vou te passar algumas dicas ainda nesse vídeo. Mas o que acontece? É um golpe simples, eles mandam ali um e-mail com o cara de Mercado Livre, de Mercado Pago e tentam roubar o teu login e senha. Você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado para uma página igual do Mercado Livre, vai colocar teu usuário, tua senha, às vezes até o número do Authenticator. E eles invadem a sua conta e em poucos minutos fazem um estrago. Um outro exemplo que eles fazem também é que muita gente cai. Eles pegam, ligam para a empresa e falam assim, olha, você acabou de estar apto para receber o Coletas, né? O Coletas vai começar a passar aí na tua operação. O vendedor fica tão animado, pô, finalmente o Coletas vai passar aqui e tal. E daí ele passa dados e caem golpes do tipo, olha, o Coletas ele vai passar aí, mas antes eu vou te mandar um e-mail, você só preenche alguns dados ali para mim, para eu lançar aqui no sistema. É golpe. Outra coisa também, ah, você está agora apto para ir para o full. E de repente você que é um novo vendedor, você está esperando ou o Coletas ou o full, você acaba caindo nessa também. Então olha só, cara, é quase que uma jogada psicológica. Eles se aproveitam dos vendedores que estão batalhando, que estão lutando. Eles sabem que os vendedores querem aquilo, daí eles ligam, oferecem coletas, oferecem o full, mandam um e-mail na ligação mesmo ali, no telefone, vou te mandar um e-mail, preenche os dados. Só que é golpe. E você acaba caindo, você acaba perdendo tudo, o que é muito triste. Os vendedores estão sendo assaltados, roubados aí pelos fraudadores. E vamos às dicas. Primeiro de tudo, desconfie sempre. O Mercado Livre normalmente não vai te ligar. Ele vai te passar uma comunicação através do admin e às vezes ali também pelo e-mail. Tá, Gabriel? Se chegar pelo e-mail, calma, confere o e-mail, vê se é arroba Mercado Livre. Você tem que entender se realmente faz parte ali da corporação. É uma coisa mais delicada, do tipo, coletas, é não sei o que, e eles me ligaram, Gabriel. Tá, então assim, já que se trata do Mercado Livre, faz o seguinte, pede no telefone, bem assim. Ah, então tá, o coletas vai passar, você consegue mandar um e-mail pra mim só pra registrar isso? Deu cara, tem que te mandar um e-mail arroba Mercado Livre. Ou seja, você vai ter a validação de que é realmente alguém que está no Mercado Livre. Ou melhor, fala assim, cara, quer saber? Vamos marcar um call? A gente consegue fazer um call pra eu ver você, você me ver também? Só a caráter de segurança. E você explica assim, não, porque eu sei que tá rolando muita fraude, muito golpe, e como você não está me aplicando golpe, não tem maiores problemas, né, a gente conversar via call, via zoom, via hangout. Seja desconfiado, vai fazendo isso. Isso vai te ajudar com certeza e vai evitar um problema gigantesco lá na frente. O mais insano é que uma coisa como essa pode acabar com a vida, praticamente, de um negócio. Pode acabar com um negócio, pode te dar uma rasteira. Vai que você depende aí, em grande maioria do Mercado Livre, isso acontece com você. Eu recebo mensagens de pessoas desesperadas com essa situação, e eu fico chateado, eu fico triste, cara, porque realmente você luta, você trabalha, você começa a escalar, você cria uma conta, cria um nome, e vem um fraudador e faz isso com você. Já contei pra vocês que no meu primeiro mês, eu levei um golpe de 30 mil reais em chargeback. Tem toda essa história aqui no canal do e-commerce puro, vou deixar o card aqui pra você acompanhar também. Mas foi muito difícil, eu consegui superar, mas nem todos superam isso. E Gabriel, como acabar com isso? Bom, eu tenho algumas ideias aqui, né? Vamos pensar juntos. Olha só, se você tem que fazer um empréstimo no Mercado Livre, precisa ser na hora? Sempre na hora? Assim, você clicar ali, bum, cai a grana pra você? Assim, pode ser no dia, mas na hora, talvez não. E de repente, quando você solicita ali um empréstimo, por que não marcar um call com alguém no Mercado Livre? O sistema já marca. Do tipo, olha, eu quero fazer um empréstimo. Beleza, você vai lá, clica e aparece assim, olha, aqui em 30 minutos você vai ter uma agenda com um especialista financeiro do Mercado Pago. Daí você entra, né? Porque ele precisa ver que você é você de fato, né? Ele tem ali a tua documentação. Ele pode fazer validação, tipo o Nubank, sabe? Quando, ó, mostra aí a tua carteira de motorista, assim, junto com você. E tudo isso vai ser registrado num call, numa conversa. Então o Mercado Livre vai ter a certeza de que é você, de que não é um fraudador. Nossa, Gabriel, você tá complicando, que retrocesso, que coisa difícil. Meu, espera você ter a sua conta invadida, ter um problema como esse. Isso acaba sendo mais econômico pro Mercado Livre, mais seguro pra você. E isso evita que os fraudadores roubem centenas de milhares de reais de muitas pessoas, de muitos vendedores, de muitos trabalhadores. Isso acontece. Então pensa comigo, você clica pra fazer o empréstimo, marca ali um call dentro do sistema, já com consultor financeiro do Mercado Livre. E, cara, o Mercado Livre ganha muita grana, assim, com esses empréstimos. Tem a taxa ali. Pega uma parte disso e faz um sistema mais reforçado, outra coisa que pode ser feita. Você sabia que tem vários canais no YouTube que são hackeados? Como que o YouTube, o Google, ele ajuda a resolver esse problema? Tem todo o processo de verificação em duas etapas, mas existe ainda algo mais seguro, que é uma espécie de token. Sim, o Google vende um token físico, que é o nível mais seguro possível pra você ter ali a sua conta Google, o seu canal do YouTube. E os grandes influenciadores compram esse token mesmo. Nossa, mas cara, não. Daí se você foi muito das antigas, eu quero ter no aplicativo, eu quero ter no meu celular, eu não quero ter um token do tipo banco. É que, como eu falei, se você movimenta milhões, se você quer evitar, de repente, você pode comprar isso por 100, por 200 reais, esse token, se você é o dono do negócio, eu compraria. Eu acho que é uma maneira segura, assim, que só você vai poder entrar na conta com aquele token. O Google, que é o Google, ele fez isso. Esse token do YouTube existe, porque os fraudadores estavam burlando até a verificação em duas etapas. Não sei como, mas eu acompanhei canais grandes que foram hackeados. E o Mercado Livre é um canal importante. Agora imagina, a sua conta é invadida, você tem 500 mil reais lá no Mercado Crédito. Os caras pegam essa grana. Você se lasca, você fica sem vender. Sabe, Deus, quanto tempo vai demorar pra você recuperar tudo? É insano, então toma cuidado. Uma coisa importante também, ainda falando sobre o Mercado Livre, eu estarei no Melly Experience 2022. Eu vou deixar um cupom aqui, que é GABRIELBOLICO10. Você vai ter 10% aí no ingresso do Mercado Livre Experience. Então eu quero ver você lá no Mercado Livre. E lembre-se, o grande negócio que você faz na proximidade, você quer crescer no Mercado Livre, você tem um problema pra resolver, é a tua chance, meu amigo. Vai lá, fala assim, pô, minha conta foi invadida, preciso resolver isso. Quem pode me ajudar? Ou até mesmo, quero crescer, quero ser uma loja oficial. Quem pode me ajudar? Venham conhecer minha operação. Ou eu posso conhecer, de repente, a Melly Cidade. Olha as oportunidades que você pode fazer. Tenha uma atitude ativa. Vai pra cima, cara. Vai lá no Melly Experience, a gente vai se ver. Tem um cupom aqui, GABRIELBOLICO10, pra você ter um desconto aí no ingresso. Eu sempre participei de eventos, eu gosto bastante. E o grande negócio que você faz na proximidade. Então, tome muito cuidado com essas invasões de conta. Eu tô recebendo várias mensagens, eu fico triste, chateado, porque eu consigo perceber o desespero nessas pessoas. Você gostou desse vídeo? Se sim, deixe seu like. Mas deixe mesmo, cara. A gente tem que aumentar a taxa de likes aqui do canal. Eu venho sempre pedindo isso, porque tem pessoas que assistem, mas acabam não interagindo, não deixam comentário, não deixam like. Mas deixe seu like, é importante. Vamos aumentar a taxa de likes aqui do canal. Você gostou desse vídeo? Legal, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu!